No próximo mês começa a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, mas desde já o Ministério da Saúde faz um alerta sobre a importância de vacinar as crianças contra essas duas doenças, já que existem boatos negativos sobre a dose. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo vai acontecer entre os dias 6 e 31 de agosto. A Evelyn, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté, vai contar pra gente sobre a importância de tomar essas vacinas. Evelyn, como que esses boatos de que não precisa tomar vacina ou de que a vacina faz mal pode prejudicar a saúde da população? Bom, realmente a gente tem percebido que por conta de áudios na mídia, por conta de circulação de pessoas que são de redes, de correntes de pessoas que são contra a vacina, isso pode prejudicar grandemente a nossa questão da meta, da cobertura vacinal, de modo geral. Por causa da poliomielite não circular mais, já faz alguns anos aqui no Brasil, essa sensação de segurança, de que a doença não existe mais, ela pode prejudicar também? Pode, nós não podemos ter essa certeza, essa segurança, realmente como você disse, é uma falsa segurança de que essas doenças não retornem a ocorrer na nossa cidade ou no nosso país, como a gente já tem ouvido casos numa região do nosso país. A cobertura vacinal de algumas doenças, como a poliomielite e o sarampo, ela está abaixo da meta. Quais são as medidas que vão ser adotadas para ampliar a parcela de população imunizada aqui em Taubaté? Isso não é uma particularidade da nossa cidade de Taubaté, a gente pode observar que isso é uma observação geral, nacional, dessa baixa cobertura. Na nossa cidade nós já estamos trabalhando com as equipes de saúde das unidades, os agentes comunitários, os funcionários das unidades de saúde que estão fazendo esse chamamento da população para poder estar atualizando a carteira de vacinação. Evelyn, conta para a gente qual que é a importância da vacinação independente da doença? Proteção, proteção de um modo geral da população. Eu quero aproveitar esse momento até para a gente poder estar reforçando como você iniciou a campanha do dia 6 ao dia 31 de agosto. Nós vamos ter o dia D, que é o dia 18, que nós vamos elencar, depois a gente vai estar passando para a mídia as unidades corretas que vão estar funcionando, vão ser 5 unidades e elas vão estar funcionando das 8 da manhã às 17 da tarde. E de extrema importância, porque eu imagino a dificuldade dos pais que trabalham para poder estar trazendo os seus filhos para estar vacinando. Então, de aproveitar esse dia D, que vai ser um sábado, para poder estar atualizando a carteira das crianças. Muito obrigada, Evelyn. Um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, quer a criação de campanhas para alertar sobre os riscos de contágio e complicação da sífilis em grávidas. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Feridas e manchas na pele, cegueira e demência são alguns dos sintomas de uma doença que pode até matar. No caso das gestantes, é ainda mais grave. Uma gestante que tem a sífilis e não recebeu o tratamento adequado ou não foi tratada, ela pode transmitir para o bebê através da placenta, por via transplacentária. E o feto pode ficar doente pela sífilis, pode ter umas formas graves pela sífilis, ele pode evoluir para um aborto, para uma nate de mortalidade, ou seja, um nate morto. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de sífilis em gestantes triplicaram em cinco anos. O levantamento foi realizado entre 2010 e 2015. Em 11% dos casos, os bebês morreram. O projeto de lei 825 de 2016 dispõe que os órgãos públicos criem campanhas publicitárias destinadas a alertar as gestantes sobre a epidemia da sífilis. Além de chamar a atenção das mulheres sobre a relação sexual segura com o uso de preservativo, a campanha também vai explicar que a gestante deve fazer o tratamento com antibiótico e se curar da doença, para preservar a vida e a saúde do bebê. O ideal seria a gente detectar a mulher em idade reprodutiva que tenha sífilis e tratar. E evitar que ela se contamine, porque cada vez que você entrar em contato com o treponema, você pode se infectar novamente. E você acompanha agora a segunda parte da entrevista de hoje. Fazer o bem sem olhar a quem? Esse é o nosso lema de hoje nessa entrevista com Fabiane Araújo, que começou procurando emprego para ela e para a família, e hoje é uma grande geradora de oportunidades no mercado de trabalho. E ela diz que as coisas vão acontecendo naturalmente na vida. Eu acho que essa energia boa é que vai fazendo as coisas acontecerem. Aí você conheceu o Facebook. Exatamente. Além da corrente do bem, eu sou empresária, eu tenho uma empresa de consultoria, treinamento e marketing há mais de 18 anos, que eu trabalhava com empresas também, com treinamento, com marketing para a empresa, a parte de ideias, toda essa estrutura de projetos. E quando foi em 2010 que eu conheci a ferramenta do Facebook, eu fiquei encantada com aquilo ali, pessoas se conectarem uma marca à outra. Eu vi até muita gente, às vezes, um falando mal do outro, um criticando, um chega ali. Mas eu falei, mas e se eu pudesse usar essa ferramenta para fazer o bem, juntar pessoas, juntar voluntários, em vez da Fabiana de formiguinha, lá desde 12 anos de idade, Deus me desse a oportunidade de construir um formigueiro. E poder viver do mundo online. Eu queria viver o mundo online, tanto socialmente, fazendo o bem, quanto empresarialmente. Eu tenho um menino pequeno, um filho pequeno, e eu queria fazer toda essa transição. E quando a ferramenta, e um fato que eu gosto de citar, Cataldi, porque foi fundamental, eu conheci o Facebook, no dia que eu conheci, eu dobrei meu joelho na frente do computador. É coisa meio de louco, sabe? É coisa meio de gente que não bate muito bem, não. Mas funcionou. E pedi para Deus que me desse uma ideia brilhante. Assim como ele deu para o Steve Jobs, para o Bill Gates, para o Mark Zuckerberg, o menino de 19 anos, fazer um negócio que mudou a história do mundo. Verdade. Mudou a rota do mundo, a forma das pessoas se comunicarem. E que se Deus quisesse, pudesse, que ele desse só um pouquinho do que ele deu para esses moços. Isso foi em 2010, em 2013, 1º de abril de 2013, minha irmã se encontrava desempregada, uma amiga também, falaram para mim. Eu olhei ali e tinha uma coisa chamada grupo no Facebook. Coloquei as duas e falei para as duas chamar mais dois amigos e quem soubesse de alguma vaga de emprego, colocasse ali. Mas a grande felicidade, Cataldi, eu acredito que foi no nome. Deus, esse nome, Corrente do Bem, pelo emprego, porque depois eu descobri que o Facebook tinha um monte de grupo de emprego, de vagas, mas era não só olhar para mim, mas olhar para o outro. E Corrente do Bem vem de um filme muito antigo e eu juntei esses dois nomes para a pessoa, mesmo que ela não esteja procurando emprego, que ela olhe o outro. Não serviu para ela? Aviso o amigo, aviso o irmão, aviso o cunhado. Então as pessoas criaram essa rede do bem, tem gente que passa na rua, ela para o carro, se ela vê uma placa, ela para o carro para fotografar, para colocar lá, para que alguém seja beneficiado. E ali, quatro meses depois desse dia, 1º de abril de 2013, eu volto ali depois de quatro meses, tinha 6.235 membros do bem em quatro meses. Que loucura, agora já são 100 mil. Hoje já somos mais de 100 mil. O que você pensa agora em fazer sobre a Corrente do Bem? Quantas oportunidades de emprego você já abriu para esse pessoal todo, tem ideia? Assim, registrado o que nós chamamos, pessoas gratas, porque não tem uma outra forma ainda da pessoa medir. Nós temos 700, ontem interou, 759 depoimentos de gratidão registrados das pessoas que voltaram para agradecer. Porque lá nós estimulamos o gesto de gratidão. Mas ela tem gente que não volta, tem até um versículo na Bíblia que diz que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. E a gente sabe que isso acontece. E ela também não é obrigada a agradecer. Às vezes ela não quer se expor, mas 759. Pode parecer muito pouco, viu, Cataldi? Mas gera uma alegria. É gente desejando o bem. Você é pai de família que conseguiu emprego. É bem bacana. Você tem, assim, algum caso mais emotivo, mais forte, que tenha produzido através da corrente do bem pelo emprego? Eu tenho um caso de um senhor que ele me chegou a entrar em contato até comigo pelo WhatsApp e ele estava à base de um suicídio. Meu Deus. Devido ao desemprego. E eu fiquei com esse senhor até 4 horas da manhã no telefone. Eu não pude ir até a casa dele e meu esposo ficou ali em casa comigo porque eu não conhecia, não sabia quem era. Eu tinha que ser prudente. E eu tive que ir até 4 horas da manhã cuidando da mente dele e depois continuei cuidando durante a semana. Entrei em contato com a esposa. A esposa veio de outra cidade, veio resgatá-lo, buscá-lo. Por causa do desemprego, a falência, a falta do dinheiro, mesmo a esposa tendo um emprego fixo, era concursada, tinha uma boa casa, mas ele estava com a vergonha e nem a esposa sabia o estado que ele estava aqui nessa cidade, o que ele estava passando. E ali eu creio que Deus me usou. Ele acabou voltando para a cidade dele, as coisas se encaixaram, mas foi o caso mais grave e que mexeu muito comigo. Essa coisa da internet, dessa interação, leva pessoas de outros lugares, até distantes, a procurar a corrente do bem pelo emprego? Sim, hoje nós temos cadastros lá de gente que recebe vaga Recife, Mato Grosso, gente tentando receber uma vaga que se conseguir a vaga vem embora. E como é que é a captação dessas vagas? Você tem gente para ficar procurando onde tem emprego e cadastrar e encontrar perfis, é assim? Isso, também. Hoje nós temos 15 voluntários, pessoas que a gente nem se conhece, eu acho que eu conheço duas ou três, pessoas que se prontificam para ajudar, elas doam um pouquinho do seu tempo para a corrente do bem, nós temos uma norma e um procedimento, então quando ela passa a ser voluntária, ela recebe a norma e o procedimento da tarefa que ela vai executar, por exemplo, se ela doa meia hora por semana ou ela doa uma hora por mês, aí ela tem uma tarefa, e tem aquele voluntário que capta essas vagas, nós entramos, alguns voluntários entram em contato com as empresas, apresentam a corrente do bem e a gente recebe essas vagas através dos nossos e-mails. Que bom, parabéns. Eu queria agora que você dissesse em 30 segundos como as pessoas podem interagir com a corrente, serem voluntárias, entrarem em contato. Pode entrar em contato direto com a corrente do bem, www.corrente-do-bem-pelo-emprego.com.br, lá você pode se cadastrar para receber as vagas por e-mail, e nas redes sociais todas você pode nos encontrar, arroba corrente-do-bem-pelo-emprego. E você que de repente quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Fabiana Araújo, é arroba Fabiana Araújo no Insta. E você que quer se doar também um pouco, fazer o bem, não se preocupando em receber nada em troca, porque certamente vai receber, pode procurar os mesmos caminhos. Exatamente. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Gratidão. Vamos para o último intervalo do dia e na volta você vai conhecer a professora de São José dos Campos, que foi destaque em um prêmio de educação nacional. Nós voltamos já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho